A tecnologia a serviço da segurança do país. Os investimentos nessa área ajudam também nas ações da Força Nacional de Segurança Pública, que completa 10 anos no próximo sábado. A ideia é simples. O equipamento tem uma câmera na extremidade de um tubo que com acessórios pode alcançar 10 metros de distância e localizar vítimas de desabamentos. Outro instrumento localiza as vítimas por ruídos. Em julho deste ano, os dois aparelhos foram usados numa missão em Aracaju, Sergipe, para resgatar uma família soterrada no desabamento de uma construção. Quando nós chegamos, eles tinham aberto um buraco para tentar achá-los. Eles estavam a cerca de 3 metros desse local. Então, com o Delsar, nós conseguimos evitar que aquele buraco fosse aumentado e não achasse nada e conseguimos fazer um outro ponto de saída para aquelas vítimas, justamente no local exato. Os instrumentos para a localização de vítimas são exemplos do investimento da Força Nacional em tecnologia. A Força também tem equipamentos, como o material utilizado em ações para desarmar explosivos, que inclui uma câmera monitorada por controle remoto, roupas especiais de proteção contra explosivos, agentes químicos e biológicos. Também foram aplicados recursos em estrutura, como o Centro de Gerenciamento e Monitoramento em Brasília. É daqui que saem as informações, as ordens para todas as operações, para o desenvolvimento das ações. E é aqui também que chegam todas as informações do que vem ocorrendo, minuto a minuto, em cada operação no país. O Centro de Gerenciamento e Monitoramento da Força Nacional foi inaugurado em junho e a Copa do Mundo foi a primeira grande experiência da estrutura. O centro recebia informações dos locais de jogos para monitorar situações, como, por exemplo, as enchentes que atingiram Natal e Recife. Terminado o Mundial, o centro é um instrumento que ajuda a dar mais agilidade e rapidez às ações de segurança e resgate. O Centro de Gerenciamento e Monitoramento tem também uma unidade móvel que pode ser deslocada para o local onde uma operação está sendo realizada. Positivo. Entendi a mensagem aí, que é sério. O ônibus é equipado com uma câmera que capta imagens exibidas em tempo real em monitores no interior do veículo e transmitidas para o Centro de Gerenciamento em Brasília. É um ônibus adaptado que permite que o comandante da operação, no local da operação, tenha uma base para que ele possa tomar decisões, receber informações, buscar dados também em tempo real e ter um contato com aqui o CGM Nacional. E aí